A gente vai mostrar agora que a Central Única das Favelas, a Cufa, inicia as atividades em Varginha neste sábado, dia 6 de julho, com o evento Empreender é Ressignificar. O evento marca o início da expansão da Cufa para mais de 60 cidades mineiras até o primeiro semestre de 2025. Fundada há mais de duas décadas, a Cufa é uma organização de renome nacional e internacional, reconhecida por suas atividades políticas, sociais, esportivas e culturais Que buscam a inclusão social e econômica por meio de projetos como a Taça das Favelas e a Expo Favela. A Cufa possibilita que jovens e adultos desenvolvam habilidades e talentos, promovendo autoestima e empoderamento. Aqui em Varginha são três líderes da Cufa, viu gente? Dois deles estão hoje aqui com a gente. A Natália Marques, que é psicóloga clínica e tecnóloga em RH e também atua como líder de diversidade, membro do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial aqui de Varginha. E o Elton de Paula, mais conhecido como Tom de Paula, ele que é publicitário e mestrando em desenvolvimento regional, sócio e rede de operações na Brava Inovação Corporativa. Bem-vindos ao Fala Minas, vocês dois dos três líderes da Cufa aqui em Varginha. Muito obrigada pelo convite, é muito feliz, a gente está muito feliz de estar com vocês e é uma honra poder falar um pouquinho desse movimento que a gente está apenas iniciando aqui em Varginha, no sul de Minas. Tom, bem-vindo e já fala pra gente, qual que é a importância da Cufa, você já está uniformizado aí, Cufa Minas Gerais, qual que é a importância dessa vinda da Cufa se instalar aqui na cidade? Então, a Cufa agora, ela está nesse movimento de interiorização, né, então o objetivo, como você falou aí na abertura, é de estar em 60 cidades aqui no nosso estado de Minas Gerais e aqui no sul de Minas, principalmente o relacionamento com as grandes marcas pra conseguir trazer recurso de maneira sistêmica pra apoiar aí o desenvolvimento econômico e a emancipação das pessoas que moram em regiões periféricas aqui da nossa cidade e da região como um todo, né. Nosso raio de ação primeiro é em Varginha, mas é a intenção que a gente expanda aí pra todo sul de Minas. Amanhã já tem evento aqui, né, vocês estão numa correria, estão em reuniões atrás de reuniões, o que o pessoal vai esperar pra esse evento de amanhã? Bom, esse evento chama Empreender é Ressignificar, né, que também marca o lançamento da Cufa em Varginha e é um evento que visa aí trazer o empoderamento das pessoas, então, principalmente de mulheres negras, tanto que as mulheres negras serão protagonistas dos nossos eventos. É um evento para todas as pessoas, independente da raça, independente da cor, independente da etnia, porém, protagonismo serão delas. E esse evento a gente vai receber aí pessoas de fora, o Tom vai explicar melhor aí como que vai ser o nosso cronograma do evento. Vamos lá, Tom, vamos falar da importância desse evento. O principal sentido do Empreender é Ressignificar é dar realmente essa nova atribuição do pensamento sobre o que dentro da periferia a galera fala que é se virar, é fazer o corre, é correr atrás do seu dinheiro, né. A gente tem aí quase 40% dos empreendedores pretos no Brasil, eles empreendem primeiramente por meio da necessidade, né, não é por provocação ou por qualquer outra iniciativa, é primeiro por necessidade de colocar comida na mesa. Então a gente vai ter no evento, né, uma palestra de abertura, antes da abertura, né, a gente vai ter a Stephanie Nascimento, que é uma artista aqui de Varginha, que ela vai interpretar vozes negras aqui na abertura do nosso evento. Depois a gente vai ter a palestra da presidente da Cufa Minas Gerais, a Marciele Deu Duque. A gente vai ter um painel sobre afroempreendedorismo na moda e na estética, a gente tá trazendo uma estilista de renome que tá expoente aí no mercado, que é a Valéria Nauá, que ela tem uma marca que chama Getosa. E a gente vai ter empreendedoras aqui de Varginha também, do ramo da estética, pra poder trocar sobre esse mercado como um todo. A gente vai ter também um momento cultural, então a gente vai ter a Batalha da Pista, a pista de skate, né, vai tá lá representando nesse momento, a gente vai ter a apresentação de hip hop também, de dança. E depois a gente vai ter a palestra magna com a Tati Nefertari, que ela tem um projeto na cidade de Tiradentes, que se chama Biblioteca Comunitária, a Sata Shakur, que acontece aos sábados. Ele é focado em introduzir a literatura pra crianças de periferia, lá em São Paulo. A gente tá trazendo esse projeto, então fica aqui o convite também pra quem já vai tá lá. Que dentro do Sebrae Lab, um espaço lá dentro do auditório do Sebrae, a gente vai ter uma mini biblioteca, onde as empreendedoras, elas vão conseguir levar seus filhos pra tá lá. A gente sabe que às vezes a grande dificuldade de presença dessas mulheres é não ter com quem deixar seus filhos, então a gente vai ter um espaço lá pra receber, vai ter atividades lá com as crianças também. E a gente encerra o nosso evento com um café, um network, vai ter também ali um DJ pra dar uma animada na festa nesse momento também. Ó, que legal já. A agenda tá repleta pra amanhã, né, pra sábado. E eu quero saber, né, a partir daí, né, a Cufa vai se instalar, né, de vez aqui em Varginha. O que vocês já pensam em trabalhar, né, a gente falou aí de empreendedorismo pra pessoas pretas e negras, né, que às vezes não tem essa oportunidade pela necessidade, Tom falou aqui, pela necessidade, acabam tendo que empreender. Mas vocês já traçaram algumas estratégias de como trazer esse empreendedorismo, mostrar como que é a arte dos negócios pra esse público aqui em Varginha? Com certeza. A gente já tem uma agenda anual, né, os meninos até brincaram, tá como, como é que é, Tom? É um calendário europeu. É um calendário europeu, assim, a gente tem até julho de 2025, né, várias ações que a gente vai fazer. Então, essa ação a gente vai ter não só no empreendedorismo, a gente vai ter ações de esportes, a gente vai ter ações de educação, né, falando em educação, vamos puxar um pouquinho também pras empresas que estão com a gente, né, nós temos grandes empresas aqui do Sul de Minas junto com a gente fazendo esse movimento acontecer e essas empresas já despertaram o desejo de continuar com a gente, porque não tem como a gente continuar fazendo ações, né, sem o apoio. Então, lojas Edmil, Grupo Unes, Chalfon Advogados, né, Tripe Hotel. Então, nós temos aí várias empresas junto com a gente nesse movimento que desejam continuar. Então, um exemplo, né, pessoas que participarem de um empreendedor ressignificar, depois a gente vai ter um evento que chama Afromei, na verdade é uma capacitação para empreendedores, mas não só empreendedores negros, para qualquer empreendedor, independente da raça, mas as referências vão ser referências negras. Então, depois, as pessoas que participarem dessa capacitação terão bolsas de estudo também, né, algumas pessoas a gente vai sortear, a gente vai fazer todo um esquema, mas também vai ter essa oportunidade de bolsas de estudos também, que é muito importante, né. E, além disso, a gente tem dentro do cronograma, né, atividade com as crianças, no dia das crianças, a gente vai ter atividade com as mulheres, a gente vai falar também sobre o financeiro, né, e ligando aí, planejamento estratégico do anual para os empreendedores. Então, a gente está construindo aí. Mas é muito importante a gente lembrar que nós queremos vir ser, a gente está aqui para ser facilitadores. Então, nós queremos conectar com as ações que já existem em Varginha, né, nos bairros. Então, a gente quer conectar com essas pessoas que já estão fazendo acontecer ações sociais, ações socioeconômicas, que visam em potencializar as pessoas que estão na nossa comunidade, né. Então, a gente está aqui apenas para ser facilitadores do processo e impulsionar com o apoio da Cufa, porque quando a gente traz a Cufa para Varginha, a gente também traz todas as empresas que estão junto com a Cufa, né, que estão apoiando a Cufa. Então, apoia o projeto da Cufa em Minas Gerais, então está apoiando o projeto da Cufa Varginha. Isso é muito importante para nós. E a gente estava até acompanhando algumas imagens que eu selecionei aqui, para a gente poder ilustrar um pouco a Cufa, né, não só Minas Gerais, mas todo o Brasil. A gente está vendo aí, ó, apresentações artísticas, vocês aí, os três líderes aí, junto com o Felipe aí também. E essas ações, olha só, envolvem também, né, essas cestas básicas que são distribuídas aí para as comunidades carentes, essas atrações, né, trabalhos com jovens, adolescentes, que, para tentar tirar, essa aí é a presidente aqui de Minas Gerais, né, que está com a gente aqui, e isso que vem para cá. Mas tem em outras ações, olha só, essas arrecadações e distribuições de cestas básicas em vários cantinhos do Brasil, onde a Cufa já atua. Quero saber se aqui em Varginha vocês também terão esses tipos de ações. Exatamente. Assim, o que a gente entende, né, e a Cufa, apesar dela ter ficado famosa a partir dessas questões mais de mobilização para o assistencialismo, o foco da Cufa sempre foi o empoderamento por vias econômicas. A gente fala muito, né, dessa questão que existe a carência dentro da periferia, mas a gente acredita que existe também a potência. Então, a favela, a periferia, ela é potente e ela tem soluções que servem aí para o Brasil inteiro, inclusive para o asfalto. A gente acredita, né, e defende que também se a periferia não desce para o asfalto, para o centro da cidade, o centro da cidade também não funciona. Então, a gente tem esse tipo de mobilização e a intenção nossa trazer, então, ano que vem a gente já vai mandar um time daqui de Varginha para a Taça das Favelas, em BH, então a gente vai também conectar as ações da Cufa Nacional aqui com a nossa cidade e vice-versa também. A gente tem uma missão para a Expo Favela também agora em setembro, que vai acontecer, então a gente vai levar empreendedores e empreendedoras daqui de Varginha lá para a feira, né, para o Congresso. Então, assim, a gente tem diversas ações aí que vão ser incorporadas ao nosso calendário também, que vem da Central. Mas também nós impulsionamos ações sociais. Por exemplo, nós fizemos o SOS Rio Grande do Sul com o Grupo Unis. A Cufa Varginha, a Cufa Minas, Rede Marianas, entramos aí, né, a gente entrou com a gente aí nesse movimento e a gente mandou três caminhões para o Rio Grande do Sul. Então, já foi, a gente fala que agora vai ser o lançamento do Empreendedora Rede Significante, mas a primeira ação que nós fizemos, né, assim, aqui em Varginha foi o SOS Rio Grande do Sul, porque, assim, a gente sabe que ninguém transforma o mundo de barriga vazia, né, então vamos cuidar, sim, do básico, do arroz com feijão, de comida na mesa, mas a gente precisa empoderar essas pessoas por meio financeiro mesmo, dinheiro, money, né, que a gente fala, para elas serem capazes aí de construir um futuro diferente. E o legal, gente, né, já nessa primeira ação, mesmo sem já terem lançado a Cufa aqui em Varginha, a gente já viu aí que eles já olharam para outro estado, não só para Minas Gerais. Então, mostra também que a Cufa, ela está, sim, preocupada, né, com os seus, os assistidos ali da sua, né, daquela nossa bolha do dia a dia, mas não, se tem alguém de outro estado, alguém de outra cidade precisando, por que não vamos, né, nos unir aí para fazer esse trabalho de ação, né, de sustentabilidade, de assistencialismo, né, você usou essa palavra aqui, para mostrar que esse é o papel também da Cufa, né? Exatamente, a gente tem essa mobilização e a principal entrega da Cufa é a mobilização, a gente funciona em formato de rede, então se a gente está precisando fazer alguma ação em um bairro, a gente vai conectar com aquele líder local do bairro e fazer a ação acontecer. Mas dentro dessa parte econômica, né, existe um outro braço da Cufa, né, que é a favela Holding, que é a parte mais comercial de negócios, de empreendedorismo mesmo. Então, um exemplo que a gente tem é a Tec em Varginha, e a Marciela era coordenadora de territorialidade, que é a comunidade DOR, que é um modelo de negócio onde o morador, se ele tiver um espaço no muro da casa dele, ele vai colocar uma placa ali, tipo um outdoor, né, menor assim, e aí quando existir veiculação, as marcas patrocinam para ter ali e o morador ele ganha uma receita ali a partir daquela veiculação, daquela instalação, daquele período que acontece. Eu conversei, né, inclusive o filho da Marciela é um que já veio instalar aqui no Novo Tempo, até antes da Cufa existir, né, no Novo Tempo, no Carvalho, eles já vieram aqui instalar esse tipo de placa, então é um dos modelos de negócio da Cufa, que já está, da favela Road, né, que está aplicado aqui na nossa cidade, e a nossa intenção também é ampliar esse tipo de coisa. Como que o pessoal que está acompanhando a gente, né, os moradores aqui de Varginha, vão ter acesso, né, a esses serviços, a esses programas, a se cadastrar para poder participar também, como que vai funcionar? Primeiramente, seguir o Instagram Cufa Varginha, né, que a gente vai postar todas as novidades ali. É sim, a Cufa Varginha. Isso, arroba Cufa Varginha. Todas as nossas novidades, nossos projetos, nós iremos postar ali. É muito importante vocês acompanhar. Para esse evento, os nossos ingressos foram esgotados, né, a gente está aí na superlotação, dentro do nosso espaço, ainda bem, porque a gente já entendeu que não é um movimento que nós estamos criando agora, as pessoas desejam, as pessoas querem. Como o Tom comentou, nós já fizemos uma missão, né, da Cufa, né, para o Expo Favela no ano passado, e foram várias pessoas, e muita gente queria ir e não conseguiu, por conta, né, de ônibus mesmo, que a gente organizou para ir, com o apoio do Sebrae e com o Compir. Mas esse ano nós iremos de novo nessa missão, e aí as pessoas já estão se mobilizando, se organizando para estar junto com a gente. Então, a gente vai postar tudo nas nossas redes sociais, e a gente entende que já existe vários projetos aqui importantes, então pode entrar em contato com a gente pela rede social, que a gente vai conectando, né, os nossos projetos com os projetos das pessoas. E várias pessoas já começaram já a entrar em contato conosco. Legal, eu quero parabenizar vocês, né, liderança aí, juntamente com o Felipe, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Parabenizar, desejar sucesso, vida longa, Cufa, Varginha, podem contar com a gente, e a gente vai sempre divulgar as ações de vocês, viu? Bem-vinda, Natália, e bem-vinda a todos. Muito obrigado, Lúcia.